As provas do Enem esse ano acontecem nos dias 4 e 11 de novembro. Já começa no próximo domingo. E é preciso ficar atento porque é o mesmo dia em que se inicia o horário de verão. Para os estudantes, é reta final de preparação. Com o Enem batendo a porta, a concentração tem que estar redobrada. O Iago quer medicina, então qualquer tempinho vago é dedicado aos estudos. Estou me preparando desde o começo do ano, estudando todo dia, desde manhã, tarde até de noite. Todo tempo que dá para estudar, tem que estudar, porque senão não vai dar para passar. Esses são alunos de um curso pré-vestibular da Unesp de Sorocaba. As aulas são gratuitas e especialmente para alunos de escolas públicas ou bolsistas das particulares. Nossa ideia é ajudar alunos que não têm a condição de pagar um cursinho particular a terem a mesma chance das pessoas que têm essa condição. São alunos provenientes de escola pública, bolsistas por carência de particular que talvez não tiveram a mesma oportunidade que os outros alunos que agora estão recebendo essa oportunidade. Neste ano, além da preocupação com o conteúdo da prova, com a caneta preta que tem que levar e com todos os documentos, o estudante vai ter que ficar mais de olho ainda? É no relógio. O Guilherme está preocupado com a mudança do horário de verão bem no dia da prova. Precisa ficar bem mais atento e principalmente eu que sou meio desligado assim. Vou prestar bastante atenção, mudar o relógio uns três dias antes. Essa galerinha aqui sabe bem. Portões no estado de São Paulo abrem ao meio-dia e fecham a uma da tarde. A Júlia está ansiosa para essa hora chegar. Ela quer garantir a vaga no curso de enfermagem. Eu comecei a focar bem, eu estou ficando o dia inteiro aqui na faculdade. A relação candidato-vaga está 33, mas eu estou confiante. Boa sorte, viu?